E o América, rapaz, esse desempenho dele fora de casa, você acha que está atrelado ao fato de não ter torcida, esse período que nós estamos sem torcida nos estádios? André, não sei se a torcida de fato é o que está ajudando, se está contribuindo nesse momento aí do América, mas o que a gente pode afirmar é que é um belo trabalho executado aí pelo LISC, o América que venceu o Botafogo de São Paulo, que está na parte de baixo da tabela, não era um dos maiores adversários, mas vamos lembrar que o América venceu o Paraná fora de casa também, que estava brigando, está brigando ainda lá no pelotão de frente da Série B. O que incomoda nesse time do América, André, há muito tempo, é justamente isso, consegue grandes vitórias fora de casa e às vezes tropeça no jogo que você tem certeza que vai ganhar. Então eu acho que tem que regular nisso aí e consertando essa grande falha, o América tem tudo para figurar na Série A, voltar à elite do futebol brasileiro em 2021. O que chama mais a atenção de você nesse time que o LISC montou? É a parte tática, é o elenco que foi montado, o que faz o América ter os números que vem apresentando? Ah, é tudo isso, né? Você vê que o time que corre bastante, você vê os jogos do América, é um time que não para um minuto. A parte tática não é um time que tem uma maneira apenas de jogar. O LISC, quando precisa do resultado, ele sabe lançar os jogadores em campo e sufocar o adversário, como sabe se defender muito bem. O América, na minha opinião, a pontuação do América não condiz com o que ele joga. Ele é o melhor time da Série B em futebol praticado. Podemos dar um desconto que naquele período do jogo ali com a Ponte Preta dos Jogos, com a Ponte Preta pela Copa do Brasil, deu uma segurada no elenco, acho que até empatou em casa alguns jogos. Não era para perder ponto e perdendo muitos gols, que é a outra característica desse time, que sempre perde muitos gols. E eu vou ficar muito surpreso se chegar ao final do ano e o América, no caso, no início do ano que vem, o América não tiver com uma dessas quatro vagas, porque o América hoje é o melhor time da Série B. Ano passado o América chegou na última rodada, dependendo só dele, bobeou em casa, permaneceu na Série B.